De facto, isto começa a tornar-se muito complicado, não apenas na realidade, mas também nos discursos. Mas nos discursos ainda é o menos, não é verdade? O problema é, de facto, a realidade. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro não quer políticas expansionistas, eu também não sei exatamente o que é que se refere ou o que é que se refere quando fala de políticas expansionistas, porque há investimento e há investimento. E há investimento que se repercute no crescimento económico e na criação de riqueza. E esse investimento é fundamental para o país. Ora bem, não quer gerar políticas expansionistas porque não quer aumentar a dívida. Ora, mas a dívida está a aumentar. Então, afinal, está a aumentar a dívida para quê? À custa de quê? Oh, Sr. Primeiro-Ministro, vai ter que explicar-me e não está a perceber absolutamente nada. Porquê? Porque está a acontecer exatamente o contrário. Ou seja, o Governo está a aplicar uma política bruta da austeridade, que já não tem, quer dizer, é uma coisa absolutamente insustentável. E o problema é que parece que isto não para por aqui. E o que é que está a resultar dessa austeridade? Mais dívida? Ponto de interrogação, ninguém percebe. Mais déficit? Menos crescimento económico, aliás, recessão? Mais desemprego? Ou seja, uma criação de dificuldade ao país, no sentido de o afundar mais e mais e mais. E quanto mais afunda, mais custa a subir. É por isso que não se vê, de facto, luz ao fundo do túnel. Quer dizer, e o Sr. Primeiro-Ministro não traz aqui nenhuma palavra de esperança. Já trouxe em tempos, quando depois quebra todos os compromissos, já nem se atreve a trazer palavras de esperança. Mas, oh, Sr. Primeiro-Ministro, isto de facto está de tal modo insustentável que já começa a ser perceptível. Portanto, porque é que a dose de protesto deste país e a dose de manifestação deste país é como nunca, Sr. Primeiro-Ministro. Nunca se viu antes. E o Sr. Primeiro-Ministro, pense por favor numa coisa. Nós já vimos muitos governos a passar por nós, não é verdade, Sr. Primeiro-Ministro? Mas nunca, nunca se viu um Governo que fugisse dos portugueses como este Governo foge. Sim, Sr. Primeiro-Ministro. Que se escondesse dos portugueses como este Governo se esconde. E que levasse os protestos dos portugueses como este Governo leva. Não, diz o Sr. Primeiro-Ministro. Cá está a confirmação. Este Governo vive num mundo da lua. Este Governo não tem os pés bem assentos na terra e no país que está a governar. Porque este Governo não está a governar para os portugueses. Está a governar para a Sra. Merkel e para a Europa. E os portugueses sofrem todas as consequências diretas dessa opção. Não, Sr. Primeiro-Ministro. Caso não saiba, não tenha reparado. Os portugueses manifestam sim e os portugueses protestam sim da forma mais brutal que alguma vez se viu depois do 25 de Abril. Muito obrigada.